Nelson Meurer estava internado na Policlínica São Vicente de Paula desde a última terça-feira. Ele foi levado ao hospital após sentir os sintomas do coronavírus na penitenciária estadual de Francisco Beltrão, onde cumpria a pena após ser condenado pelo STF. A confirmação da doença saiu na quinta-feira e Meurer, que era cardiopata, diabético, hipertenso e tinha problemas renais, se recuperava em uma ala exclusiva para a doença. Na manhã do domingo, o ex-político, que tinha 77 anos, teve seu quadro agravado e morreu. Por se tratar da Covid-19, não foi realizado o velório e o corpo dele foi cremado ainda no domingo. Nelson Meurer foi o primeiro condenado pelo Supremo Tribunal Federal na Operação Lava Jato. Ele cumpria a pena de 13 anos e 9 meses pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Meurer nasceu em 23 de julho de 1942, em Bom Retiro, Santa Catarina. Era agropecuarista e foi prefeito de Francisco Beltrão no final da década de 80. Já em 1994, foi eleito deputado federal. Ele ficou por seis legislaturas no cargo, atuando como deputado federal até 2018. Meurer, que completaria 78 anos daqui a dez dias, foi preso na casa dele em Francisco Beltrão no final de outubro do ano passado. Desde então, ele cumpria a pena na penitenciária estadual, onde também trabalhava na área externa do presídio. E teve contato com prestadores de serviço que circulavam pelo local. Quando eles estão aqui fora, eles têm contato com os servidores, eles têm contato com pessoas que fazem parte do nosso dia a dia da penitenciária. E toda situação de quadro gripal, nós estamos isolando essas pessoas. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal havia negado um pedido de prisão domiciliar para o ex-político. Na semana passada, o advogado entrou com um novo pedido, mas não recebeu a decisão até o domingo. Ainda na manhã do domingo, o município de Francisco Beltrão decretou luta oficial pela morte de Nelson Meurer.